Veja bem que eu não gosto muito em enrolação. Coloca um trechinho, claro, porque a nossa equipe está trabalhando lá. Tem três pessoas trabalhando nessa reportagem do raio do lobisomem de Piabiru. Presta atenção que nós pegamos um trechinho da reportagem pra você ver como é que está a enquete, como é que está o povo lá na cidade. Está alvoraçado ou não por conta desse papo de lobisomem? Coloca no ar. A informação é a seguinte, de que aqui em Piabiru estaria preso na cadeia aqui da cidade um lobisomem. Você acredita nisso? Pois é, não satisfeito, viemos até aqui. Nós queremos saber se é verdade. Existe mesmo lobisomem aqui? O que o povo conta? Que foi pego ele transformado em lobisomem até os policiais tiveram que atirar nele, no ombro dele. Agora não sei se é verdade. Eu não vi, mas o boato está grande. E essa história que você namorou um lobisomem é brincadeira? Não, 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 não. Porque eu ia falar que o lobisomem tem bom gosto. Obrigada. Não cheguei a ver não, só ouvi o uivado do bicho. Como é que ele faz? Aú! Porque divide a opinião. Tem gente que acha que tem. Tem gente que acha que viu. Tem um mineirinho aí que falou que já lutou com o raio do lobisomem. Você vai ver cada um lá. Tem um senhor, um japonês, que ele ficou com medo. Aí só foi gozação, só foi brincadeira. Mas nós tivemos na delegacia, falando com o policial de plantão. Uuuu! Aí, ó. Bom, a nossa equipe está trabalhando na reportagem. Está todo mundo mexendo lá para fazer a reportagem completa, para trazer para você. Afinal, tem ou não tem o raio do lobisomem em Piabiru? Você vai ver cada história que o povo conta. Olha. Dizem que é o seguinte, a lenda é a seguinte. Não se sabe se é verdade. Os mais antigos contam que já viram já. É o seguinte. Num casal que tem somente filhas, tem seis filhas. Seis filhas. Quando nasce o sétimo e é homem, esse se transforma em lobisomem, somente na época da quaresma. É metade homem e a outra metade porco. Essa é a lenda. Entendeu? Tem uns mentirosos. Sei lá se é verdade ou não. Que eles foram lá na madrugada, prenderam o lobisomem, marraram na corda e tal, não sei o que, e foram dormir. Chegaram de manhã, vamos lá para solto, para matar. É porco, não é lobo não. Aí, o que acontece? É porcos homens. Porcos homens. O que acontece? Foram lá cedir, para pegar, para matar o bicho. Era um homem que estava lá, normal, sem problema não. Soltaram o homem das amarras, ele pegou a família dele, vazou lá do sítio, não quis morar lá mais lá. É engraçado, né? Toda a história de lobisomem é no sítio, não tem lobisomem na cidade, tem. Repara para você ver, que o lobisomem pegou o metrô, que pegou o ônibus, que pegou, entendeu? Pegou o helicóptero, não tem lobisomem. Toda a história de lobisomem, pegou um táxi, não tem lobisomem pegou um táxi? Toda a história de lobisomem é no sítio. Você vai ver. É no mínimo curiosa essa história. Interessante. Que pegou o que você acha? Eu vou aceder. É no mínimo.